A última sessão de 2018 foi em clima de despedida. Depois de dois anos como presidente da Câmara, o vereador-delegado Wilson Damasceno conduziu a sessão ordinária com o plenário lotado. Dez projetos foram votados na ordem do dia. A segunda discussão do projeto, de autoria do delegado Damasceno, fixando em 13, o número de vereadores no município de Marília foi bastante debatida pelos parlamentares. O vereador Mário Coraini pediu vista do projeto por duas sessões, mas foi rejeitado por sete votos. O projeto mantendo os 13 vereadores atende a pedido da população que fez diversas manifestações aqui na Câmara. A emenda à lei que mantinha os 13 foi derrubada por determinação judicial. Com isso voltou a valer 21 cadeiras na Câmara. Sou favorável a mais vereadores do que 13, porque 13 não representa a população marilhense, essa população que eu tenho a maior simpatia, o maior orgulho. Eu estarei ouvindo o povo e o povo diz que tem que permanecer 13 e eu votarei 13. Eu acho que a partir da organização da sociedade civil que nós temos hoje, ela é capaz de, com 13 vereadores, fazer a cidade ser representada nesse instante. Pela supremacia do bem coletivo sobre o interesse pessoal, eu defino meu voto, respeitando as opiniões contrárias, eu defino meu voto pela manutenção dos 13 vereadores. Quero deixar aqui registrado mais uma vez o meu posicionamento em relação a essa matéria. Voto favoravelmente a 13, para que Marília não tenha, a partir da eleição de 2019, aliás, 2020, mais vereadores nesta casa, que, aliás, até nem comporta, imagino que não comporta mais. O projeto diminuindo de 21 para 13 vereadores foi aprovado contra um voto. Como objeto de deliberação, foi aprovado do vereador Marcos Rezende, projeto denominando Clara Sanches Bassalobre, o Centro de Referência da Assistência Social do Residencial Salvador Bassalobre. Como processos conclusos, foram votados da Prefeitura Municipal, denominando Rua Ângelo Marconato Prolongamento, uma via pública da cidade. Ainda da Prefeitura, foi aprovada a isenção do ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, a pessoa física prestadora de serviço remunerado de transporte de passageiros, solicitada através de aplicativos como o Uber. Os vereadores aprovaram ainda modificação de lei referente às atribuições da função de chefe do Serviço Municipal de Saúde do Trabalhador da Secretaria da Administração. O Código de Posturas do município, referente ao licenciamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviço, diversões públicas e similares, foi modificado. O programa de regularização de ampliações e construções, com áreas de até 100 metros quadrados, regularização de telheiros e de edificações clandestinas e ou irregulares, foi aprovado pelos vereadores. O programa vai vigorar por 90 dias, sem prorrogação. Projeto da Prefeitura modificando e revogando dispositivos da lei, que estabelece normas de proteção contra incêndios no município, excluindo a obrigatoriedade de apresentação de laudo técnico nos pedidos de Alvará para abertura e funcionamento de estabelecimento comercial ou industrial, bem como para funcionamento, mudança de ocupação e de razão social, também teve aprovação dos parlamentares. Hoje essa casa vota um projeto no sentido de que vai excluir da obrigatoriedade, uma vez que o bombeiro se manifestar positivamente, exclui a obrigatoriedade das outras manifestações, tanto civil como elétrica, porque ambas as atividades supostamente estão já abrigadas pelo laudo de bombeiro. E esse é um procedimento extremamente caro. Todo pequeno empreendedor sabe o quanto custa isso, a dificuldade que é isso. Ainda da Prefeitura foi aprovada mudança na lei do Magistério Público Municipal, referente ao parcelamento de férias de diretores e auxiliares de direção, bem como aos processos de atribuição e remoção de classes e unidades escolares. Está sendo feita uma alteração, na verdade, de um projeto que nós já votamos no ano passado, em dezembro do ano passado, e dessa forma fica justo para os coordenadores, para os auxiliares de direção, para as diretoras que estavam sendo prejudicadas. Então é um projeto que eu voto com muita tranquilidade, onde está sendo feita as alterações de uma lei passada, que estava sendo injusto com essas meninas. Foi aprovada ainda a abertura de crédito adicional no orçamento do município, de mais de 7 milhões de reais, para pagamento do salário de dezembro e 13º dos servidores municipais. Duas sessões extraordinárias foram convocadas após a ordinária. A primeira aprovou a redação final do orçamento geral do município de Marília para o exercício financeiro de 2019. Na segunda sessão extra, foram votados dois projetos. Projeto de lei modificando as leis complementares nº 11 e 17. O projeto reorganiza aspectos da advocacia pública em Marília através do órgão da Procuradoria-Geral do município. De acordo com a Prefeitura, o projeto foi elaborado com o auxílio da Ordem dos Advogados do Brasil. O artigo 2º, bastante debatido pelos vereadores, muda a referência salarial dos advogados e procuradores jurídicos de 37A para 48A. O salário inicial passa de R$ 2.482,00 para R$ 4.272,00. O projeto foi aprovado contra três votos. E, por fim, a Câmara aprovou a alteração do adicional de risco dos agentes municipais de vigilância patrimonial de 10% para 20% da referência salarial.